Moço Moço, meu prato é um latão Resto de refeição já deveria orado Será que eu pago aqui Tudo que eu vivi no meu mundo passado? Eu sou uma estrela Perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo Sem Papai Noel Moço, meu lençol é um jornal Eu não tenho Natal, eu não tenho caminho Moço, eu ando com a lua Sou o lado da rua e eu vivo sozinho Moço, em nome de Cristo Acho que eu não resisto até o amanhecer Moço, minha vida é um perigo Me leva contigo, não me deixa morrer Eu sou uma estrela Perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo Sem Papai Noel Moço, seu bato, carteira É que a sorte mateira me cobra um preço Moço, eu sou uma criança E um voto de confiança Acho que eu mereço Moço, me leva contigo Eu preciso de amigo, quero ser um dos teus Moço, pelas leis dessa vida Sou uma conta perdida do rostário de Deus Eu sou uma estrela Perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo Sem Papai Noel Eu sou uma estrela Perdida no céu Eu sou uma estrela Perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo Sem Papai Noel Sem ninguém, sem brinquedo ragi se tratando soil Eu sou uma estrela Perdida no céu